Pronto, gente, olha só. Olha só, gente, o apresentador Mário Júnior deixou aí a TV Guanaré, ele que apresentava o programa A Hora do Povo. A Hora do Povo é isso, é o programa A Hora do Povo, é. Depois de três meses no comando do programa A Hora do Povo, na TV Guanaré, lá no Maranhão, que é afiliado à RedeTV, o apresentador Mário Júnior se despediu dos seus telespectadores na sexta-feira, dia 7. Marcado por sua irreverência e alegria no jeito de apresentar, Mário Júnior fez história ao comandar um dos programas que briga pela audiência dos caxienses. O apresentador ainda agradeceu a toda a equipe da emissora e deixou um recado para os vereadores da cidade com quem ele teve um breve desentendimento, tá certo? A fonte dessa notícia é o Jossano Façanha, do JFTV. Eu iria colocar o trecho dele se despedindo da TV Guanaré, lá no Maranhão, afiliado à RedeTV, só que por motivo de direito autoral, tá certo? A emissora não deu autorização para a gente colocar, tá certo? Então eu não vou colocar aqui as imagens, tá certo? Mas ele também apresentou o programa Comando Popular, antes de ir para o programa A Hora do Povo, lá na TV Guanaré. Ele já foi para outras emissoras lá do interior do Maranhão e terminou aí a sua carreira, né? Parece que terminou a sua carreira, né? Lá na TV Guanaré, afiliada à RedeTV em Caxias do Sul, lá no Maranhão. Notícia do JFTV, tá certo?